Neymar Pai acaba de confirmar a piora na situação de saúde da netinha Mavi, filha do Neymar, com a influenciadora Bruna Biancardi. E parece, gente, que a Bruna Marquezine deixou o apoio aí a toda a família do Neymar. Tá virando aí uma polêmica, já repetiu em todas as mídias sociais, muitos fãs estão comentando. E nós vamos conversar sobre o que está acontecendo nessa situação realmente, trazendo em detalhes pra vocês agora nesse vídeo. Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e me conta aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10 pro casal Bruna. É, gente, o Neymar teria curtido uma festa com mulheres após o jogo da seleção em Cuiabá. É, gente, apesar do resultado não ter sido lá dos melhores, parece que o Neymar decidiu festejar na noite dessa quinta-feira, após aí aquele jogo da seleção contra a Venezuela. E ainda, gente, pra fofoca ficar mais pesado, de acordo com o perfil Garoto do Blog, uma página lá pelo Instagram, o atacante teria promovido uma festança, gente, de puro luxo em um super condomínio lá em Cuiabá. E é claro que entre os convidados estavam os jogadores Vini Júnior e o Richardson, além da Rafaela, que é a irmã do Crado. É, meus amores, e ainda segundo as informações que chegam, algumas mulheres foram convidadas a comparecer no local. Só que é claro, né, seguindo as regras do universo dos jogadores de futebol, o celular ficou lacrado e recolhido lá na portaria. E detalhe, gente, vale lembrar que na última sexta-feira, 6 de outubro, a filha do Neymar com a Bruna Biancardi nasceu aqui no Brasil. A Mavi veio ao mundo em uma maternidade em São Paulo. E agora, gente, o menino Ney, pleno resguardo da namorada, vem curtir uma festa com mulheres, jogadores, muita gente famosa em Cuiabá. Muito fã tá revoltado aí na internet, dizendo que o menino Ney não está respeitando o resguardo da própria namorada. E eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês pensam? Comenta aqui embaixo pra mim, porque agora eu tenho um super babado pra te contar envolvendo o pai do Neymar, gente. O que tá dando que falar aí nas mídias sociais é que o Neymar pai acabou confirmando a piora na situação de saúde da neta. A pequena Mavi, filha do Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi e a Bruna Marquezine deu apoio à família. Gente, segundo rumores, tudo teria começado quando o Neymar pai postou ali um clique da neta numa situação delicada e a Bruna Marquezine teria reagido na internet, deixando seu apoio a toda a família do Neymar. Os fãs ainda divulgaram, gente, que essa notícia deixou todo mundo de surpresa, já que ninguém tava esperando uma situação como essa. E principalmente, né, gente, ninguém esperaria uma reação da Bruna Marquezine, já que ela é ex-namorada do Neymar e não é muito o perfil dela reagir a essas situações de vida pessoal. E eu quero saber o que você pensa sobre isso. Será que realmente a gente tá rolando essa situação envolvendo a saúde da pequena Mavi? Será que o pai do Neymar realmente veio confirmar a situação da piora da neta? A Bruna Marquezine reagiu? Será que rolou? Eu quero saber a sua opinião, gente. Me conta aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante pra nós. E eu quero lembrar aqui que até o momento nenhum deles confirmou essa suposta situação aí relatada pelos fãs. Neymar, Marquezine, o pai do Neymar, Biancardi, nenhum deles se manifestou a respeito do assunto. E a gente segue aqui na expectativa dessa confirmação, esperando, gente, que tudo não passe aí de um engano e torcendo aí pela melhora da Mavi, caso a situação seja um fardo. E a gente traz em primeira mão todas as atualizações pra você aqui no canal.